Vamos agora para você de casa, auditório, mais uma festa com o repórter Vesgo e o Silvio Santos no pódio da TV. É a sua última, Silvio. Tudo bem, vamos ver. Olha aí, olha aí. Vamos lá. Não chora. Vamos ver. O elenco do pânico na TV está consternado. Nosso colega Wellington Muniz, o Ceará, está abatido e cabisbaixo. Vesgo está apreensivo. Um clima de depressão se abateu sobre todos nós, desde que o apresentador Silvio Santos, na entrega do troféu imprensa, disse que o prazo de sua autorização, que permite que Ceará o emite, não será renovado. Cadê o Silvio Santos? Tudo bom, Silvio. Ah, cadê o Silvio? Ah, o Silvio Santos está aqui muito bem. Também, Silvio. O seu contrato está terminando, hein? Está terminando. Eu vou caçar, eu vou caçar o seu contrato. Você vai ver. Esse troféu vocês não têm. Vai renovar. Vai renovar. Vai renovar. Vai renovar. Vou cobrar, olha. Olha, vou caçar o seu contrato agora. Você vai ter que devolver a peruca, a dentadura, vai ter que devolver tudo. Os jurados presentes testemunharam este duro golpe que sofremos. Aquele dia lá na gravação do troféu, você brincou, ao mesmo tempo falou sério, todos nós que estávamos lá ficamos em dúvida, mas será que ele não vai mesmo renovar a autorização? A gente ficou um jurado conversando com outro lá e a gente viu o Ceará pedir de joelho. Pelo amor de Deus, Silvio, não brinca assim não, não faz isso comigo. Eu não faço, não. Ok, ok, Silvio Santos. Olha, pelo tempo que a gente se conhece, pelo tempo que eu trabalhei no SBT, pô, eu vou fazer um pedido agora em nome de todo o Brasil, do povo brasileiro. Autoriza, deixa o Ceará continuar fazendo o Silvio no Pânico na TV. Silvio Santos. Atende o pedido de um amigo, do Celso Russomano. Renova com eles. Eles são queridos pela molecada. A garotada adora eles. E adora você também, por você deixar fazer esse personagem muito legal que eles continuem fazendo. Então aqui fica o apelo. Não deixa a gente sem o Silvio do Ceará não, tá? Nossa preocupação não é sem fundamento. Outros humoristas já foram proibidos pelo próprio Silvio Santos de imitar sua voz, seus trejeitos e sua aparência. Mas, o que diz a lei? Será que a lei está do nosso lado? É importante frisar que, pela legislação de direitos autorais, a 9.610 de 1998, essa paródia pela sátira de fazer-nos rir é permitida por lei. Entretanto, o uso do pseudônimo Silvio Santos, isso merece uma atenção maior. Por quê? Porque esse pseudônimo é protegido como um direito, como um atributo da personalidade. E isso cabe ao senhor Abravanel. Essa atenção, vocês do Pânico da TV, devem ter.